Sol, feriado, fim de semana à vista e claro, folga prolongada. Com isso, aumenta o fluxo de veículos nas estradas. Mas para chegar ao seu destino em segurança e aproveitar bem o feriadão prolongado, a Polícia Rodoviária Federal pede atenção redobrada. É que neste período está liberado o tráfico de veículos pesados nas rodovias federais que cortam o Tocantins. De olho nesse movimento, a Polícia Rodoviária Federal inicia meia-noite de hoje a Operação Corpus Christi, que vai até às 11h59 da noite de domingo. Durante os próximos quatro dias, todo o efetivo da PRF estará voltado para a fiscalização mais intensa nas rodovias federais do Estado. A PRF vai intensificar os comandos de alcoolemia e ultrapassagens indevidas, principalmente nos pontos com maior incidência de acidentes de trânsito e ocorrências criminais. O objetivo da operação é garantir um trânsito seguro, livre de mortes e acidentes. Para os irresponsáveis que costumam ingerir bebida alcoólica e cair na estrada, vale lembrar que a lei que pune este tipo de infrator é bastante rígida, com possibilidade de prisão em flagrante e multa de até R$ 3 mil. A PRF deseja uma boa viagem a todos e segue à disposição por meio do telefone 191.